Salve galera, escuto o Maracocu Salve galera Hoje eu vou viajar Certo? Estou aqui com o meu tio de sempre A minha abogadinha está aqui, ó Fiz que já encheu o post O post E dou uma ótica aqui, ó Acho que a mãe não deu comida com o peixe Mas Esse é o melhor que eu, né? O peixe, né? Chegou pra chegar As coisas assim Até a mão se ensinar Pra ver que a minha abogada Não é mais o meu gosto que grava vídeo Então Então já já Eu vou pra dentro do carro Eu vou pra dentro do carro Ele Bora pra viagem Vamos galera Vamos galera Vamos galera Vamos... A gente... Mostra a estrada. Mostra o carrinho da minha casa. Para você. A gente tá vindo o carro já. A gente tá vindo o carro já. Tá chegando no centro de loja das Cruzes. Para buscar meu tio. E a gente vai direto para a estrada do Peritiba. A gente tá até com a mão aqui ó. Opa! Como sempre estou aqui. Fortalecendo o meu filho. O pão tá dirigindo ó. Olha como tá chegando. Natal Friaca do Caramba. Já é seis da manhã né. Essas coisas assim. O dia tá bom. Né madrugada. Essas coisas assim galera. Vou mostrar a estrada para vocês. Bom galera. Já é de manhã. Quase de manhã já. Porque tá amanhecendo. Ali ó. Pra estar um pouco de luz ali. Ainda. E eu estou aqui. Tá vendo o vídeo? Tô né. Dá olha aqui vó. É. Olha como tá o dia lindo. O dia das cruzes. O dia das cruzes é minha cidade natal. Eu nasci onde que o Neymar nasceu. Então eu vou direto para a estrada da Peritiba. Que aí corta tudo. Beleza? Bora seguir a estrada. Tchau. 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 analyze. Tchau. Tchau. a gente está seguindo a estrada então vamos nós esperamos lá mais de uma hora nós esperamos e vamos né era melhor ter vindo chegou a 6 horas bora para a viagem foi recombinado você não saiu mais de casa é é mas combinar na rua também na frente um pouquinho pra frente acho que ele fica pra frente só vai duas pessoas e na frente estão rumo com esse lado de casa é 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 Aqui é uma atitude Esses fãs são feitas E eles estão hacen E eles estão no meio Eles estão no meio E eles estão no meio Ajeita Os votos Os votos Os votos Chegamos em Caraguatatuba, em Caraguatatuba, é o apartamento, eu vou passar o seriado. Chegamos, esse aqui é o apartamento. Até onde o carro ia baixado ali? Caraca! Saí do lado de Mogi para chegar nesse apartamento aqui, dá para até pegar. Bom galera, me troquei, fiz tudo, só me troquei, coloquei roupa de calor, cheguei aqui no apartamento rapaziada, cheguei. Agora vou passar uns 4 dias aqui e eu mostro o vlog para vocês e eu vou no parque.